Com um jogador a menos quase a partida toda, o Santa Cruz ficou apenas no empate, sem gols, diante do Pesqueira. É, você vai ver daqui a pouco a reportagem de Severino Júnior, que esteve lá e vai contar tudo pra nós. Até que enfim, o time do seu Nelson fez um bom jogo. O Leão deu uma goleada de 4 a 0 no Vitória. O Sport agora é o líder do campeonato pernambucano. Pois é, e tem também o Náutico, que entra em campo hoje. Náutico às 8 da noite na Arena de Pernambuco. O Timba vai pegar o Flamengo de Arco Verde. É, e o Náutico joga quarta-feira contra o Cuiabá pela Copa do Brasil aqui na Arena. O Jogo Aberto Pernambuco está começando. Pois é, muito boa tarde pra você que acompanha aqui a programação da nossa TV Tribuna. Está no Jogo Aberto Pernambuco. Quem veio fazer o programa comigo hoje foi o meu amigo Alain Pereira. Alô Alain! Alô, Adelval. Tudo bem? Graças a Deus. Fazia tempo que eu não vinha por aqui. Está vendo aí? Estava com saudades, aí apareceu o convite e a gente voltou. Muito obrigado, viu? Isso é a produção que fica boicotando, rapaz. Vai por mim. Olha, vamos começar falando do Santa Cruz, porque com um jogador a menos, quase a partida toda, o Santa Cruz ficou apenas no empate, sem gols, diante do Pesqueira. O zagueiro do Santa Cruz, aliás, foi o zagueiro não, foi o meu, o volante, né? Luiz Otávio. Luiz Otávio, ele foi expulso com sete minutos do primeiro tempo. Uma irresponsabilidade do jogador. Agora você acompanha a reportagem do meu amigo, extraordinário repórter, Severino Júnior. Ainda na metade da tabela, o Santa precisava se recuperar no campeonato pernambucano. O tricolor começa em cima e, por pouco, o Ericlis não aproveita a bobeira do goleiro pesão. A torcida pede pênalti. Já aos sete minutos, Luiz Otávio entra duro em Miller e leva o cartão vermelho. Reclamação coral. O jogo fica truncado e o primeiro chute a gol só acontece aos 20 minutos na cobrança de falta de Ericlis. O Pesqueira responde aos 25. No mesmo minuto, Ericlis cruza e Daniel Sobralense quase faz de cabeça. No contra-golpe pesqueirense, Daniel Tavares passa bem, invade a área e toca. Miller chega atrasado e desperdiça. Na etapa complementar, Genilson manda por cima após cobrança de falta. Aos oito minutos, Robinho cobra bem o escanteio na cabeça de Augusto Silva. O zagueiro carimba o travessão. Agora o pesqueira. Nau Petrolina amortece a bola no peito e Miller chuta forte para fora. Aos vinte e oito, a maior polêmica da partida. Robinho, de falta, manda a bola na trave, onde a coruja dorme. O lance segue e Augusto Silva é empurrado na área. O árbitro, Thiago Nascimento, marca pênalti. Mas o bandeirinha, Gilberto Freire, acusa a tiro de meta. Confusão formada. O juiz acata a marcação do assistente. Giovanni, que entrou no lugar de Ériclis, melhora o ataque tricolor. Na bola alçada na área, ele cabeceia para fora. Depois manda colocado. A bola toca na zaga e vai para escanteio. Giovanni, de novo, de cabeça. O lateral Rogério tira de peito na linha do gol. A bola ainda fica solta na pequena área, até que Jonathan manda para longe. Final, Santa zero. Pesqueira também zero. Quando se está com um a menos, assim, é difícil, independente de qual equipe vai enfrentar. E mesmo assim, a gente foi muito guerreiro, muito valente, né? A gente conseguiu equilibrar a força, até mesmo ficar um pouco melhor na partida de alguns momentos do segundo tempo. Então, sim, mérito de novo, né? Dos atletas que se esforçaram muito, superaram fisicamente mais uma vez. Eita, Alain, vamos lá desenrolar essa bronca, porque o que não falta é reclamação por parte da diretora de Santa Cruz. Aliás, presidente Constantino Júnior, proíba os seus diretores de irem à sala de imprensa no pós-jogo. Porque todo time ruim só arruma uma desculpa para a falta de resultado. É a arbitragem. Então, está virando uma coisa comum no Santa Cruz, depois de um jogo, onde vocês entendem que houve um erro de arbitragem, manda o dirigente para enganar a torcida. Eu considero assim. Vocês querem enganar a torcida. Bola, na minha opinião, em todos os lances polêmicos, a arbitragem esteve certa. Não querer expulsar o volante pela jogada dele é um absurdo. Eu acho que foi desclassificante, não é verdade? Foi falta e foi para cartão, porque o jogador chega por cima do outro atleta da equipe do Pesqueira, lance temerário. Ele atinge o lance temerário, eu já diria o Wilson Souza. Então, foi o lance para cartão, sim. Foi merecida a expulsão do volante do Santa. Então, está aqui o que você vê. Ele periga o jogador adversário. E se ali atinge a Derval, de fato mesmo, seria uma lesão gravíssima do jogador da equipe do Pesqueira. Então, seria uma situação bem complicada, o cartão bem merecido. Agora, o lance do pênalti, e pênalti não é gol, né? Ah, não, nós vamos prejudicar porque o juiz não marcou o pênalti. Sim, pênalti é gol, é? Tem que marcar o pênalti e o clube tem que converter o pênalti. Então, são duas situações. Então, eu acho, e essa câmera não é favorável, a nossa câmera, eu acho que na partida da bola ele já está impedido. Mas ele marcou tiro de meta. É, aí o bandeirinha não... Veja, ele está adiantado. Ele está adiantado. Aí a bola saiu quando ele foi empurrado. Não há dúvida nenhuma que ele foi empurrado. E a posição do bandeira é bem marcadorável. Eu não posso, eu não posso deixar de acompanhar o bandeira no lance desse, de jeito nenhum. Ó, uma coisa não vai agulhar a outra. Pênalti foi. Sim. Porém, o bandeira tem a visão privilegiada. E ele, na marcação, viu que a bola acabou saindo. Então, ele tem a razão. Se há um erro da arbitragem aí do bandeirinha, na minha opinião, é não dar o impedimento na partida da bola. Dá pra voltar o lance aí, meu diretor? Abre a tela, meu diretor, por favor. Com a tela aberta toda, eu acho que o telespectador... Isso. Volta agora. Agora fica claro. Ó, eu acho que o jogador do Santa tá impedido. Volta, por favor, meu diretor. Veja que ele tá na frente, cara. Ele tá na frente. Ó, ele tá na frente. O impedimento, há um impedimento. Então, se há um erro na arbitragem, foi não marcar o impedimento antes. Já em dois lances. Quando ele sai na batida da bola e na volta, quando ele vem pra cima pra tentar o domínio. Perfeito. Já tá à frente. Perfeito. Tá à frente, né? Agora, derval, uma coisa não esconde a outra. A gente não pode falar em relação a esses lances pra maquiar, mais ou menos, o fraco futebol. Não, não, não. Mais um fraco futebol do Santa, mais uma partida apagada, mais uma partida irregular nessa temporada. Perfeito. Porque você conta na mão quantos jogos bons o Santa fez esse ano. Não, não tem. Tem só aquele jogo contra o CRB, que ele virou o jogo pela Copa do Nordeste, contra o 13, que ele fez portões fechados. Mas e o restante da Copa do Nordeste? Não. E o primeiro tempo de ontem foi simplesmente ridículo. Ah, mas aí a gente tava sentindo a perda de um jogador. Não, senhor, não tem isso não. Foi de dar sono. É, jogar com o Pesqueira, com todo o respeito à Lima e a todos os meus amigos de Pesqueira, o Santa Cruz tinha que ter atropelado. Melhorou um pouco, um pouco no segundo tempo. Mas mesmo assim, o Pesqueira não merecia ganhar, não merecia perder pro Santa Cruz esse jogo, não. E até perigou em algumas chances. Teve. Perigou em algumas chances. Teve chances claras também o time do Pesqueira. Agora uma coisa a gente não pode deixar de falar, né, Derval? O Augusto, o atacante, o que jogou bola contra o CRB ontem, ele voltou a ser aquele Augusto que a gente conhece. Pois é. Cansado, com sono, um jogador de espesso e ontem ele, com essa atuação, mostrou que é aquele Augusto e sempre. Olha, é um jogador irregular. Não tem regularidade. Já tá humano aqui no Santa, né, Derval? É. É um jogador que precisa ser feito um trabalho psicológico nele. O que é que ele tem? Tem alguma coisa que atrapalha a cabeça desse cara. Você não pode jogar uma partida boa, de um nível de atuação bom, e daqui a pouco você é disperso e sonolento. Pode, Derval? Agora me permita. Santa Cruz é o sétimo colocado na tábua de classificação, tem oito pontos. O Santa ainda vai jogar pela oitava rodada, porque ontem foi a nona. Ele ainda vai jogar oitava por conta da Copa do Nordeste. Agora, a sorte do Santa que se classifica um oito. Porque o futebol que o Santa apresenta não era um futebol nem de classificação para a próxima fase do Pernambucano. Não, não, não. Que é muito ruim. Se o Santa Cruz passa e pega esporte ornáutico na próxima fase, o Santa chalpa o louro. Não adianta, não. Não, se ele pega um central organizado, o Mauro Fernandes, também se complica muito. Complica demais, complica demais. O Santa Cruz, portanto, agora é o sétimo colocado com oito pontos conquistados, né? Deixa eu ver aqui o nosso Twitter do Santa Cruz. Eu perguntei ao torcedor coral de quem foi a culpa pelo empate ontem. Vamos ver aqui. Cristiano Melo diz, time fraco, derva. A torcedor não é besta, não. Constantino Júnior, torcedor não é besta. Presta atenção, você sabe disso. Luiz Negreiro, o time é fraco demais, derva. Ídalo. Luiz Otávio foi irresponsável. É empate na conta dele. Eric Douglas, conjunto da obra, jogadores técnicos e arbitragem. E federação. Está transferindo responsabilidade, viu, Eric? Alexandre, do time todo, deva. Manda um abraço para o meu pai, Jurandir, do alto, do eucalipto. Alô, seu Jurandir, um abraço para o senhor. Júnior diz que é do time. Carlos Silva diz, a culpa foi do adversário que não deixou o Santinha ganhar. Charles Lima diz que foi da trave. Deixa eu abraçar também você que está nos assistindo no Facebook, através do TV Tribuna PE. Está nos assistindo em qualquer lugar do mundo? Compartilhe, não deixe de compartilhar agora. Compartilhe, curta e mande sua mensagem aqui para nós. Daqui a pouco eu vou falar o nome das pessoas que estão enviando mensagens aqui para nós. Porque agora está na hora de falar do canal da construção. É isso. Não deixe de aproveitar as ofertas. As ofertas de verão em investir na sua casa, rapaz. Lugar de comprar e economizar é no canal da construção. Esta oferta você não pode perder. Tinta coral rende muito, 18 litros. Mais massa corrida eco grátis. Apenas R$ 179,90. Coralite, secagem rápida, galão. R$ 59,99. Massa corrida coral eco, R$ 36,90. E tem mais. O sistema pintométrico da coral, pioneiro na América Latina, tem uma cartela com até 2.500 cores, podendo atingir através da pigmentação 20.000 cores. Cerâmica tipo extra, a partir de R$ 11,99. Cerâmica tipo D, a partir de R$ 8,99. Viu só? Existem outras ofertas nas duas lojas do canal da construção. Uma na zona sul, outra na zona norte. Em boa viagem, na Avenida Fernando Simões Barbosa, 1274, antes do restaurante Ponteio. E no Arruda, na Avenida Bebelib, 1501, canal da construção. O lugar certo pra você economizar. Deixa eu falar da taça, Bando e Tribuna. Você já inscreveu a sua equipe? Ainda não? Então corra, cara. Faça isso agora. Entre no site valesportes.com.br, escolha a categoria e faça a inscrição do seu time. Lembrando, né, que cada equipe que participa ou vai participar dessa competição vai ganhar a camisa do uniforme, hein? Além da bola, oficial do torneio, e todo atleta, todo jogador vai ganhar a sua carteirinha. A taça, tribuna, Bando e de Futebol é um sucesso absoluto em todas as categorias. Começa do sub-7 e vai até o sub-15. Não deixe de inscrever a sua equipe, atenção você, que tem time no colégio, né, nos fut-7 por aí afora, e também no futebol de campo. Acesse valesportes.com.br, faça a sua pré-inscrição, né, porque você vai receber todos os detalhes da competição. Tá legal? Tenho certeza que você vai adorar. Essa Copa é um sucesso muito grande no Brasil afora, e pela primeira vez a Bande Tribuna está realizando aqui. valesportes.com.br, acesse agora. Chegou a hora do torcedor aparecer aqui no Jogo Aberto? Mande sua foto, rapaz. Ou então seu vídeo. Vamos começar mostrando a galera da pelada do Léo. Essa pelada já tem 10 anos de existência, e a turma não perde um programa Jogo Aberto. Que legal! Tem também o meu amigo Luan, rapaz. Ó Luan, Ian, encontrei com o Luan ontem, ele fez essa pose com a camisa do Leão. Ah, acabei tirando uma foto com o Luan também. Estou aí ao lado do Luan. Valeu, Luan! Valeu, Marcelo! Valeu, Ana! Beijo para a família toda. Obrigado. Agora a foto do torcedor do Real Madrid. É João Vitor. Um abraço para o João Vitor e muito obrigado. Camisa parecida é igual a que eu tenho, só muda a cor, né? Aqui eu estava ontem, aliás. Agora tem os juniores do Cobreloa, que venceu por 2 a 0. A semifinal, nesse final de semana, aliás. Os gols do jogo foram marcados por Gustavo e Papau. Um abraço para o presidente Ivan Guzmão, que está muito feliz, tá? Participe você também. Mande sua foto ou seu vídeo aqui para o WhatsApp da TV Tribuna, é o 97307-1315, 97307-1315. Eu fiz feira esse final de semana aqui em Peixinhos. Aí a turma faz a festa. Aí me deram uma notinha aqui, rapaz, que é danado. O piquenique, vai ter um piquenique lá no Largo, da turma do Largo da Fila de Peixinhos. O responsável é o Estênio Boca de Álcool. Meu amigo Estênio Boca de Álcool. Que apelido. Que vai ser dia 5 do 3. Dia 5 do 3, aí tem patrocinadores, que é o Louro do Turismo, Louro das Frutas, Mércio Ratoeira, Mércio Ratoeira e a padaria Pão Nosso do Areal. Será que essa turma, Deval, gosta de tomar um... O quê? Estênio, ele não diz que bebe, ele diz que ingere, né? Ó, Deval, já que você está mandando um abraço, me permita. Você sabe que você pode ser considerado um padrinho no meu namoro, né? Ah, é? É, porque eu mandei um abraço aqui há cerca de 4 meses pra minha namorada, Ingrid, e tudo começou aqui no Jogo Aberto, né? Foi? Foi. O abraço provocou o namoro. Foi, tudo começou por aqui. Então pronto, vou ser padrinho dessa parada. Valeu, Ingrid, beijo pra você. Cuidado com esse rapaz, viu? Olha, agora vamos falar da bonitona? É, rapaz, presta atenção, porque está na hora de você comprar a sua roda! E o lugar de você comprar é a Maravilha Motos. Está prestando atenção? Olha só essa super oferta XRE300 Standard 2017 por R$ 17.446 à vista. Ou então você dá uma entrada e paga mais 55 parcelas de R$ 445,65. 50% de desconto no emplacamento, hein? Você só paga metade do emplacamento. A outra parte quem paga é a Maravilha Motos. Agora corra, agilize o seu cadastro pelo WhatsApp Ronda. Anote o número, é o 99145 1240. 99145 1240. Mande seus documentos para o WhatsApp Ronda. Maravilha Motos, a casa da Ronda. Respeite os limites de velocidade. Daqui a pouco, nós vamos falar do Leão. Enfim, o Sport ganhou uma. Também pegou o Vitória, que fez a pior partida do campeonato, né? Aí, o Leão acabou fazendo uma goleada. E vamos falar também do Pimba. O Pimba joga hoje e joga quarta. É danado, né, rapaz? Que calendário, coitado do ratinho, né? É rapidinho e a gente volta. Sou nordestino e sou trabalhador. Se quebrou, ajeita, joga fora o remenda. Pra isso tudo, a Tupan tem o feirão da ferramenta. Confira. Furadeira 3 oitavo, Stramontina, de 149,90 por 98 reais. Bomba de meia Hammer, de 149,90 por apenas 119. Motos Meriudisma, de 199 por apenas 149,90. Caixa de ferramenta Stanley, de 31,90 por apenas 25,90. É todo o setor de ferramenta em promoção. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de 149,90 reais. Mais desconto de 20% no primeiro semestre. Além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4029734. E veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. O maior jogo de rodas pra todo tipo de veículo. Estrada dos Remédios 656. Fone 34220365. Vem pra race rodas. Porque aqui você é atendido pelo dono. Jogo Aberto Pernambuco. Oferecimento. Canal da Construção. O lugar certo para você economizar. E maravilha motos. A casa da Honda. Ligue 21220767. Pois é, rapaz. Agora nós vamos falar deste produto que tem credibilidade. E está cada vez melhor. Minha amiga Jô está aqui. Só vem assim, ó. Eita. Alô, Nerval. Alô, Jô. Alô, você que está nos assistindo. Alô, você que está numa moleza danada. Está aí sofrendo com formigamento, com a pressão alta, diabetes, como é que está? E a taxa do colesterol, me conta. Vai, se tiver tudo alterado, que tal tomar uma atitude agora? Ligando para o 0800-591-3119. Estamos falando do melhor ômega 3 do Brasil. Vital 500. É isso. É um complemento alimentar 100% natural, gente. A parte do puro ômega 3. E ele age diretamente na circulação. E todos esses problemas abordados pela Joaquim, eles vão embora. O nosso implacável vai tomar. Pois é, já vou tomar o mesmo. Para começar bem energizado a semana. Olha, gente, são tantos benefícios. Labiritite atacada, varizes inflamadas, indisposição, memória fraca, esquece das coisas toda hora. E essas pernas inchadas, isso é problema da má circulação, sabia? Que tal dar adeus a todos esses males? Liga 0800-591-3119. E a gente segue lembrando que é um sucesso danado, Aderval. Há mais de 10 anos cuidando da sua saúde em todo o Brasil. E que não vende farmácia. Então, a exclusividade é aqui no programa mesmo. Você tem de ligar 0800-591-3119. Aí você compra, pode pagar no boleto bancário, pode pagar no cartão de crédito. E a vista tem um descontão. Mega descontão, claro. Entregamos na porta da sua casa em até 24 horas com a maior comodidade pelo nosso Motoboy. Levamos longe, viu, gente? Galera do Facebook, pode ficar despreocupada. Região metropolitana e algumas cidades do interior também. Caruaru recebe em casa. Moreno, Cabo, Ingarassu, Itapsuma. Todo mundo recebe pelo motoqueiro em casa, João. Todo mundo. Zona Sul também, gente. Olha, tem mega promoção hoje. As 200 primeiras pessoas que ligaram e compraram o seu kit completo com apenas dois produtinhos. Só vai ganhar de presente a vitamina D. Sabe para que ela serve, né, Val? Ossos fortes e saudáveis. Então, não paga a ligação. Frete por nossa conta e de presente para você apenas na compra de dois produtinhos. A vitamina D, ó. Toma, segura a sua, ó. Vai. Isso. É, não perca tempo. Ligue agora mesmo. 0800-591-3119. 0800-591-3119. Viver com saúde. É viver com Vital 500. Tchau, João. Boa semana, assim, dessas bem nerdizadas, viu, Aderval? Perfeito, João. Olha, finalmente uma partida convincente do esporte. O Leão atropelou o Vitória por 4 a 0 e agora é líder do campeonato pernambucano. Você vai acompanhar a reportagem da minha amiga Fábia Raposo. O esporte entra em campo na quarta posição do pernambucano contra o Vitória, que até então é o único invicto do campeonato. Logo aos quatro minutos, o Vitória manda essa na trave, mas já estava marcado o impedimento. No lance seguinte, Léo Pereira manda a bola na área do adversário, mas Rogério não consegue alcançar. Ainda no primeiro tempo, ele sente a coxa direita e é substituído por índio, que logo em seguida cabeceia perto do gol. O primeiro do esporte sai aos 34 minutos. No cruzamento de Neto Moura, Ronaldo Alves recebe e a bola sobra para Anselmo, que estava de costas e marca um belo gol. Aos 38 minutos de jogo, Vitória quase faz contra. É salvo por muito pouco. A sorte não adianta de nada. Em seguida, o time se atrapalha e Léo Carioca faz o gol contra. Esporte 2, Vitória 0. A primeira jogada do segundo tempo é um cruzamento do esporte que termina com a bola na trave. O gol não demora e sai aos 5 minutos com o índio, que faz o terceiro do esporte no jogo. O rubro negro ainda perde algumas oportunidades de aumentar o placar. Valber defende esse chute de Leandro Pereira. E Ronaldo Alves erra a pontaria e manda essa bola para fora. Outras chances são perdidas. E índio ainda perde esse na cara do gol. Mas o esporte faz o quarto com Marloni, aos 33 minutos do segundo tempo. O esporte termina o jogo na liderança do pernambucano. Ultrapassou o náutico no saldo de gols. Eu já tinha uma ideia na cabeça, vinha apenas esperando o momento, né, para a gente colocar em prática. E colocamos agora, né, nessa partida, como vocês viram, o Daniel, o Gabriel mais centralizado. O próprio Marloni vindo de trás, penetrando mais. E o próprio Neto Moura também, que fez um papel importante. Então nós queríamos dar um poder de criatividade, de condição técnica, para fazer com que essa bola chegasse na frente. E foi o que aconteceu. Eu acho que, mas a atitude, né, ela foi importante, porque nós, quando perdíamos a bola, nós já tínhamos, aqueles companheiros do setor, já todos se empenhavam em recuperar essa bola. Eita, Alain, vamos lá. Vamos desenrolar esse nó. Primeiro, eu quero dizer que o esporte foi beneficiado, porque pegou o Vitória, e aí o esporte não tem nada a ver com isso, fazendo a sua pior atuação na competição. Eu já vi esse time do Vitória jogar quatro vezes, e é um time bom de bola. Só que ontem, os seus principais jogadores não jogaram absolutamente nada, ficaram olhando o esporte jogar, e erraram demais. Acho que só teve um gol, que tem todo o mérito do esporte, que é o gol do índio. Foi uma jogada trabalhada. Os outros gols, Alain, acho que contou muito, inclusive com o golaço do Marlone. Na minha opinião, o goleiro estava um pouco adiantado, por isso que ele acabou não pegando a bola. Mas teve o gol contra, e teve o primeiro gol, que foi uma sobra de bola na área, e que a defesa não apareceu, o Anselmo estava lá, para botar para dentro. Eu não vi, eu não vi, sinceramente, eu não vi esta evolução toda no time do esporte, não. Eu acho que foi muito mais pela fraqueza do adversário, do que mérito do próprio esporte. Pois não. Anderval, permita me discordar. O esporte teve a sua partida mais convincente na temporada. E não só pelos gols, eu até poderia concordar com você, que o esporte fez dois gols, uma falha e uma infelicidade do time do Vitória. Mas se você pegar o jogo possível, o jogo completo, o esporte criou mais. O esporte não pegou um Vitória que não soube jogar, ou que sabe nesse campeonato. Na verdade, o esporte abafou a equipe do Vitória, e por isso ele saiu melhor no jogo. Por isso que ele conseguiu placar elástico, independente do placar, o esporte conduziu melhor as ações. Por isso que ele acabou levando a partida. Eu acredito, concordo que ele conduziu melhor as ações. Mas a minha maneira de enxergar é muito mais pela fraqueza de marcação do time do Vitória. Que é um time que até então vinha marcando com muita eficiência. E ontem foi horrível. Simplesmente horrível. Sábado. Então, eu não estou te querendo tirar o método do esporte. De jeito nenhum. Até porque o esporte não tem culpa nenhuma de jogar contra o adversário, que foi fraco. Não é? O esporte não tem nada a ver com isso. Tem que chegar lá e matar, como fez até. E poderia até ter feito mais. Mas, para mim, tem muito mais erros do adversário do que virtudes do próprio esporte. Então, quem quiser se convencer com isso, não, o esporte agora vai, acertou o pé. Eu não estou nessa. Ainda deve muito. Deve muito. Eu acho que deve muito. Agora, se você pegar título de comparação com o jogo do meio da semana passada, quando ele empatou com o Belo Jardim, há uma evolução. E também nas partidas que o esporte teve durante esse ano. Claro que você pega como parâmetro o até então líder do campeonato, que era o Vitória. Perfeito. Então, o esporte fez uma boa partida. Agora, está devendo ainda muito e, principalmente, esse laço de reconquistar o torcedor após aquela eliminação na Copa do Brasil. Vamos ver como é que está a classificação, então, do pernambucano. Solta aí para mim, por favor. Esporte em primeiro com 15, o Náutico também tem 15, o Central em terceiro com 13 e o Vitória com 13 em 4. Está pegadinho, né? Esse G4 aí, não está? Exatamente. Agora, o Salgueiro tem 10, o Afogados tem 9, aí o Santa tem 8. Corre risco o Santa, viu, Devaldo? Corre muito risco. Corre. Corre. A situação do Santa não é boa, não. Aí o Pesqueira tem 6, o América tem 5, o Belo Jardim tem 5, Flamengo do Arco Verde tem 4. Olha, o Santa tem 8 pontos e o Santa tem 2 clássicos pela frente. Não é isso? O Santa joga 2 clássicos. Não é isso, Júlio? Me ajuda aí. Pega um. Pega só o esporte. Pega só o esporte. Pega só um. Mas tem... Se não me engano, ele agora pega um adversário direto, acho que é o Belo Jardim. É. Ele tem 2 jogos fora de casa. Isso. Não é? Ele tem 2 jogos fora de casa e pega o esporte. Então, o Santa Cruz tem que jogar a bola e parar de estar responsabilizando a arbitragem porque está aí a classificação mostrando a realidade tricolor também. E o esporte é lida por conta do saldo de gols, né? Sim. Tem uma mais que o Naldo. Pois é. Tem uma liderança. É verdade. Bom, cadê aquela faixa? Quando a Fábia desceu ontem para vir embora, aí tinha uma faixa colocada no nosso carro de reportagem. Olha aí a faixa. Nelsinho, fala com a diretoria do esporte para renovar o contrato de Wallace, o artilheiro da categoria de base. Seu filho, Eduardo Batista, revelou para o profissional. Esse menino é um bom jogador, o Wallace. Eu acompanhei o campeonato sub-20. Acho até que ele é melhor do que o índio que está aí jogando. Eu acho. Sinceramente, a gente não tem nem mais notícia, né, Devão? Pois é. Aí eu não sei o que houve. Eu soube hoje pela manhã. Isso deve ser uma campanha que os familiares estão fazendo, né? Eu acredito nisso porque foi deixada aí no parabriso do nosso carro de reportagem. Não sei se tem algum problema. Eu soube hoje pela manhã que o Wallace está treinando com o profissional. Agora não tem o contrato renovado. Então, vamos esperar que a comunicação do esporte nos dê algum retorno em relação a isso aí, tá? O Twitter do esporte, o que é que eu perguntei, gente? Se gostou da atuação ontem. O resultado todo mundo gostou, né? Sim, Anderval, jogou bem. Só para corrigir. Não foi ontem o jogo. Foi sábado. Tá legal. Desculpa, viu? A vergonha que eu passei. Mande um abraço. Então tá, Felipe Caçador, um abraço. Érico Lacerda, sim, mas precisa melhorar e muito. Luiz Felipe. Como diria minha mãe? Não fez mais do que a obrigação. Tá, o Somborana disse, foi uma atuação boa, mas tem que melhorar muito ainda. Deixa eu falar do Náutico, porque o Náutico está voltando para casa. No último sábado, o Náutico promoveu um evento nos Aflitos, com sócios e membros da direção do clube, participando da plantação do novo gramado. Você está vendo imagens aí? Cerca de 300 torcedores de várias idades meteram a mão na massa, na terra mesmo, e ajudaram na iniciativa. A recolocação do gramado foi dura, vai durar, aliás, oito dias. Depois deste período, aí vai ter o período necessário para aguar e para preparar o gramado para ele ficar em condições. Estou estimando dois meses para que o gramado fique em condição de jogo. Eu acho essa notícia muito boa para os alvihubros, né? Ótimo, Aderval. Aderval, isso é muito bom para o torcedor do Náutico, a casa do Náutico aos aflitos. O torcedor não teve empatia sobre a Arena Pernambuco, então é importante essa volta. Agora, se o prazo de duração para a grama ficar completa são dois meses, então não vai mais naquela estimativa no final de abril, né? Sem começo de maio. Perfeito. Saindo daquele prazo que deu o presidente Edno Mello. Muito bacana, muito bacana essa foto aí. Várias crianças que não viram o Náutico ser campeão pernambucano ainda, plantando a grama, para quem sabe ver o Náutico ser campeão em casa. Sobre a partida de hoje contra o Flamengo de Arco Verde, o técnico Roberto Fernandes só deve confirmar os titulares no momento de santa partida. Como o Timba joga quarta-feira pela Copa do Brasil, a tendência é que o treinador coloque novamente a mesma equipe, utilizando os reservas. O jogo vai ser às oito horas da noite na Arena de Pernambuco. Cadê a provável equipe do Náutico hoje? Bota aí. Olha só. Bruno, Brian, Rafael Ribeiro, Camacho e Gabriel Araújo, Igor, Carl Rodrigues, Júnior Tibor, Clebinho, Robinho e Odilávio. Acho que tem que botar time em reserva mesmo. Tem que fazer isso mesmo. O Náutico do Campeonato Pernambucano já está garantido na próxima fase. Não se preocupa mais com o Campeonato Pernambucano em relação à posição. E o jogo de quarta-feira vale muito dinheiro, né, Aderval? Então, para esse ano do Náutico, não só o Náutico, como o Santa Cruz, a gente sabe que a questão financeira é muito importante. Garantir folha, garantir verba para novos reforços. Então, é focar quarta-feira e hoje, com esse time você passa tranquilamente pelo Flamengo. Não tenho dúvida nenhuma, o Náutico tem que focar na quarta-feira. E o resultado de hoje é o que menos importa. O Náutico está aí, garantido já entre os dois. É jogo para dar ritmo, é jogo para você observar o jogador. Perfeito, perfeito. Eu pedi para o torcedor do Náutico desabafar aqui no nosso Twitter. E o Clayton Bosch diz que o Náutico podia fazer o amistoso da abertura dos aflitos contra o Barcelona Legendes. Fábio Kelvin diz, desabafe? O time travou a meta, traçou uma meta no primeiro bimestre e conseguiu alcançar. E está voltando para casa. Ortigosa, é o Ricardo que manda aqui a mensagem. Porque a FPF coloca o único time da capital para jogar na quarta-feira e também na segunda. Carceiro Chargas, essa FPF é uma piada, só falta o Náutico jogar todos os dias. O Náutico está pagando essa conta. Deixa eu dar uma passada aqui no Facebook, TV Tribuna PE, Danilo Oliveira. Olá, Deva, será que a torcida do esporte vai querer ele de volta no esporte? Será que ele está se referindo a Diego Souza? Acho que é, né? Quem é o Diego Souza? Diego Ebert, o Elton Marques. Estão se iludindo com esse índio, ele é ruim demais. Jô diz, atropelou nada, Aderval. Cadê o Elton Marques? Já falei, é a Merson Pessoa. Copa Band não é para equipes de vás, é muito menos para crianças pobres. Misael está mandando a mensagem. Léo Silva diz, sempre falando mal do Santa Cruz, Aderval. Elias Humberto diz, o Vitória ficou com medinho. Pronto, está aqui a turma do Facebook mandando suas mensagens. Eu tenho mais o Léo Silva. Os caras estão doidos dizendo que o Santa Cruz está em risco, faltando três jogos. Pablo Silva de Aderval, vê se encaixa o Santinha nessa Copa Band. Enfim, tem aqui a turma do TV Tribuna PE. Você que nos assiste no Facebook TV Tribuna PE. Continue compartilhando, continue curtindo e continue acompanhando a programação da nossa TV Tribuna. Só lembrando para o torcedor que hoje o jogo vai acontecer às... Oito. Oito horas da noite. Oito da noite. Oito da noite e o jogo é na Arenda de Pernambuco. Eu vou estar com o Monstro, viu, hoje. É? É. Eita, tá. O Monstro está de férias aqui, né? É. Mas eu estarei com o Monstro. Então, pronto. Alain, um abraço. Valeu, Deva. Valeu. Até a próxima. Muito bom. Obrigado. Alain Pereira, querido amigo, veio fazer o programa comigo hoje. Sérgio, cadê você, Sérgio? Eis-me aqui, digníssimo. Tu viu o povo plantando grama nos aflitos? Vi, vi, vi. Tomara que floresça, não só o gramado inteiro, mas a nova fase do futebol do Náutico. Tu acredita que o Náutico volta para lá, né? Se eu acredito? Sim. Não, agora não é mais a questão de acreditar. Eu acreditava antes, quando ninguém acreditava. Sei. Quando todo mundo dizia que o Náutico estava se despedindo para sempre dos aflitos. Quando as pessoas me chamavam de doido, quando eu dizia que aquilo era uma coisa errada e que o Náutico deveria voltar. Sei. Agora, isso já passou, agora o Náutico vai voltar, não resta dúvidas. Já, tu acredita que vai voltar mesmo? Vai, vai. Agora não resta mais nenhuma dúvida, não. Tá bom. Até porque o Náutico não tem condição de estar bancando o jogo lá na arena, sustentando a arena, mas, pô, sustentando não, né? Porque o Náutico não tem condição mesmo. Mas não tem nada a ver o Náutico jogar lá, é somente um resgate da normalidade. Somente isso. Sim, entendi. Agora, o que tem de anormal, Aderval, aconteceu de novo engarrafamento de ladrão. Aonde? Ali, aqui no estado de Pernambuco, não é que eles estão sendo colocados dentro de uma garrafa, não. É que tá tendo congestionamento. Ladrão indo assaltar um lugar que já tá sendo assaltado. Oxe. Aconteceu esse final de semana numa padaria no bairro do Cordeiro. Ah. Dois rapazes chegaram armados, olha, isso é um assalto, todo mundo quieto. O povo já ficou com medo, né? E os dois caras assaltando, bora, passa tudo, coisa e tal. Aí, durante o assalto, chega mais dois. Oxe. Bora, todo mundo quieto, isso é um assalto. Aí os dois ladrões olharam pra aí. Epa, epa, epa. E a gente chegou primeiro, que negócio começou a discussão. Não, mas não tem lugar marcado, não. E não sei o quê, papapá. Da discussão, acabou rolando tiro. Um dos ladrões foi ferido por um outro ladrão na disputa pra saber quem tinha direito de assaltar aquela padaria. Meu Deus. Não é piada. Não é piada. Não é piada. Você brincadeira, né? Infelizmente, é a realidade do nosso estado e a gente vai trazer com detalhes, Aderval. Então, tá bom. Que negócio... Que falta de absurdo, né, rapaz? É o fim de quem inventou o fim. Um abraço, Sérgio. Valeu. Um abraço. Então, obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Nós temos um encontro marcado. Amanhã, ao meio-dia, aqui na nossa TV Tribuna, com o jogo aberto, Pernambuco. Sérgio Dionísio, vem aí com o Ronda Geral. É, rapaz. Lembre-se, o Alan já tá com a mão no peito aqui. Bota a mão no peito e você em casa também. Feliz é aquele que tem Deus no coração. O implacável vai mergulhar.